Bom dia a todos que estão aqui virtualmente presentes e aos que nos acompanham pelo canal da Fiocruz no YouTube. Eu sou Inês Fernandes e vou conduzir o cerimonial desta manhã tão especial e repleta de homenagens. No ano em que celebramos o centenário do grande mestre Paulo Freire, nada mais simbólico que pegar emprestado algumas de suas falas que tanto nos inspiram e motivam, e tecer, assim como as artesãs tecem seus tecidos, a nossa homenagem àqueles que exercem o mais belo dos ofícios, os nossos professores. Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco, a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho se não viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim, a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Porque ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, não é esperançar, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Aos nossos professores e professoras é um feliz dia, e o nosso desejo é o que jamais deixem de esperançar, por nossos alunos, por todos nós, pela vida. O nosso muito obrigado. E para completar a nossa homenagem, ouviremos agora a orquestra de câmara do Palácio Itaboraí, executando a música Bazon, o canto negro, de Heitor Vila-Lobos. Obrigado. 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 Que lindo, né? Parabéns, maestro, parabéns aos meninos que compõem essa orquestra tão linda desse projeto do Fiocruz. E para dar início à nossa mesa de abertura, eu passo a palavra para a coordenadora geral de educação da Fiocruz, professora Maria Cristina Guila. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. É um dia que a gente festeja, o dia do professor, da professora. E eu tenho a honra de estar aqui pessoalmente em Recife para entregar um dos prêmios, a medalha Virginia Schau, que será transmitida em breve. E fiz questão de vir presencialmente para prestigiar o nosso querido homenageado. quero mandar um abraço a todos os discentes e docentes que estão aqui, os orientadores. um abraço muito apertado para o presidente Nisa, que tem nos transmitido por nosso tanto orgasmo nesse momento difícil que a gente vem atravessando. um abraço para a nossa querida Michelle das foques, sempre muito linda e muito presente em todas as nossas ações. E um beijão para a Cris, nosso presidente, com quem compartilho aí a honra de estar à frente da educação na nossa instituição. Eu só queria falar muito rápido de um pequeno aluno, de uma criança, né? que ele ligou para a professora no momento de retorno às atividades presenciais e deixou uma mensagem para ela assim... Oi, professora, tudo bem? A mãe não... Assim, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual a você. Você tem as manias de professor. A minha mãe não tem. Ela tem as manias de fazer comida. Desculpa incomodar, professora, mas eu queria falar isso para você. Então, com essa fala desse pequeno estudante, eu deixo aqui meu abraço aos professores, aos discentes e desejo a todos um excelente evento. Obrigada, Cristina. Com a palavra, agora, o coordenador de articulação política da Associação dos Pós-Graduantes da Fiocruz, Emanuel Rodolfo Moura Batista de Oliveira. Bom dia. Me chamo Emanuel. Sou mestrando em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. Gostaria de cumprimentar a mesa e parabenizar também os homenageados e seus respectivos orientadores pelo empenho na pesquisa. Gostaria de lembrar também que, em meio ao atual contexto sanitário, político e social, nós temos o dever, enquanto cidadãos, de defender o investimento público em ciência, tecnologia, saúde e educação. Gostaria também de homenagear os professores, pelo Dia dos Professores, que é hoje, e lembrar também que Seguridade Social e Desenvolvimento Científico Nacional são deveres do Estado brasileiro através das suas instituições e através dos seus agentes públicos. Gostaria de agradecer, em nome da Associação dos Pós-Graduantes da Fiocruz, por estar integrando essa mesa. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Emanuel. Com a palavra, a Presidente das Fox Sindical, Professora Michelle Alves Montego. Obrigada, Inês. Bom dia a todos e todas. É uma honra, mais uma vez, estar participando desse momento muito importante da nossa instituição. Gostaria de saudar a mesa com as doutoras, a nossa querida Presidente Misa Trindade Lima, Cristiane Machado, nossa vice-presidente, Cristina Aguila, uma querida, é recíproca, e ao Emanuel de Oliveira, representando aí a nossa APG. A Associação dos Pós-Graduantes do Sindicato Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadoras da Fiocruz. E a Associação dos Pós-Graduantes gostaria, neste momento, no dia da professora e do professor, e afirmar a sua posição em defesa da saúde, da educação, da ciência, tecnologia e inovação. Defendemos o bem-estar social como centro de qualquer projeto de desenvolvimento. Defendemos a necessidade de colocar o bem-estar social como objetivo prioritário de um projeto nacional, soberano, inclusivo e sustentável, onde todos e todas tenham acesso ao conhecimento e aos benefícios da ciência. Nesse momento difícil da conjuntura mundial e do país, precisamos reafirmar o espírito e as conquistas da Constituição de 1988. Nossa preocupação se justifica diante do grave momento que vivemos. Estamos sob o signo de desmonte das estruturas e dos conceitos que dão sustentação às instituições públicas. E agora, quero me reportar a vocês, alunas e alunos da Fundação Oswaldo Cruz, e dizer que a saúde, educação, ciência e tecnologia vem sofrendo desmonte que iniciou em 2016 com a Emenda Constitucional 95, que limitou o investimento nessas áreas, e será cada vez mais aprofundado se não lutarmos contra os recentes cortes na ciência. A SCOC repudia os recorrentes cortes orçamentares e contingenciamentos de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um retrocesso à decisão do Ministério da Economia em alterar o projeto de lei que liberaria 690 milhões de reais para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e que ficou em aproximadamente 90 milhões de reais, e destes valores somente 7,2 milhões serão destinados para o fomento, projetos de pesquisa e bolsas em geral. Precisamos nos unir, resistir e avançar por cidadania, saúde e soberania, e nos somarmos a grande mobilização que está acontecendo hoje, virtualmente a nível nacional em defesa da ciência. E para finalizar, gostaria de parabenizar aos homenageados e homenageadas contemplados na edição de 2021 dos Prêmios Capes de Tese, Oswaldo Cruz de Tese e Virgínia Schau de Médio Educacional. Parabéns aos professores e professoras pelo dia de hoje. E lembro ao Paulo Freire, o educador que eterniza em cada ser que educa. Muito obrigada e um bom evento a todos e todas. Obrigada, Michele. Com a palavra, a vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, professora Cristiane Machado. Bom dia a todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Queria começar cumprimentando os meus colegas da mesa, presidente Nízia Trindade Lima, que é uma professora também, se orgulha de ser professora e nos guia nesses tempos tão difíceis. A minha parceira de todos os momentos, Cristina Aguila, acompanhe a inseparável. Emanuel, representando o nosso APG, os nossos estudantes, que já fez uma fala também significativa. Por fim, Michele, nossa colega querida da ASFOC, representando os trabalhadores da Fiocruz e também já trouxe elementos muito importantes, todos os desafios do contexto, a importância da ciência e da educação para um outro país e uma sociedade mais justa. Também cumprimentar a Inês, a nossa Mestre de Cerimônia, sempre. E, em nome dela, toda a equipe da organização. Bem, hoje uma mensagem especial é para todos os professores e professoras. Eu gostaria de fazer, então, uma menção aqui especial ao professor Eduardo Frize, que hoje vai receber a medalha Virginia Schalves da quarta edição. É uma honra ter um colega como ele, uma inspiração para todos nós. Estamos falando aqui no início que eu não conheço pessoalmente, mas sei da sua trajetória. Sei quanto ele é um professor que inspirou e formou tantas pessoas. e conheço alguns dos frutos, como a nossa colega Eduarda Fessi. E se aquele ditado de que um fruto não cai longe das árvores é válido para os pais, eu também acho que ele é válido para os professores, para os orientadores. E, por meio dos olhos da Eduarda, do encantamento que ela tem pelo professor Eduardo, eu também já o admiro bastante, professor Eduardo. Então, queria deixar essa mensagem, estendendo esse cumprimento a todos os professores e professoras da Fiocruz, da rede de escolas com quais nós estabelecemos parcerias, que trabalham com a educação básica também, das universidades, etc. Também queria mandar uma mensagem muito especial para os nossos queridos estudantes todos, em especial para os homenageados de hoje, os premiados, as alunas que receberam menção à Rosa no Prêmio Capes de Teses, e os alunos e alunas que estão recebendo o Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, em sua quinta edição. É sempre um momento muito especial para a gente. Às vezes a gente pensa, poxa, mas essa questão de premiação e tal. Mas é muito importante ver que temos teses de tanta qualidade, de trabalhos tão relevantes, socialmente relevantes, relevantes para o campo da saúde, em vários temas, em várias áreas. E, sobretudo, ver quem está por trás desses trabalhos. Certamente vocês podem ser professores maravilhosos, pesquisadores maravilhosos, ou profissionais nas áreas que resolverem atuar, porque os caminhos nos levam a várias opções diferentes. Mas eu desejo a vocês que sejam muito bem sucedidos nas trajetórias profissionais, sobretudo que sejam felizes. Então, é sempre muito especial, sempre fico muito emocionada, é inspirada também por essa apresentação musical muito bonita da nossa Orquestra Taburaí, e que tenhamos uma manhã muito calorosa juntos aqui. Não vou citar o nome de todos, mas sinta-se todas e todas abraçadas nesse dia especial. Obrigada e vamos em frente. Uma boa serima. Obrigada, Cristiane. E agora, com a palavra, a presidente da Fundação Zaldo Cruz, professora Anísia Brindade Lima. Bom dia a todas e todos. É uma grande satisfação, uma grande honra também estar aqui com todas vocês, com todos vocês. Obrigada, Inês, que nos conduz nessa cerimônia, como mestre de cerimônia. Cumprimento também ao Emanuel. Fico feliz porque, além de estar representando a nossa associação de pós-graduandos, Emanuel também é estudante do programa do qual sou professora. Então, acho que, Emanuel, hoje estou um pouco distante das salas de aula, mesmo as virtuais. Mas, como disse Cristiane, o fato de ser professora é algo que muitas alegrias me deu. é um lugar e um papel com que sempre me identifiquei, tendo começado a minha vida profissional no ensino médio, na rede estadual do Rio de Janeiro, e depois tendo a experiência da graduação, da pós-graduação na UERJ e aqui na Fiocris. Michele também, que também representa nossas focas e sindicato nacional, além de também integrar nosso comitê de equidade de gênero e raça, de colocar, portanto, agendas fundamentais no tempo presente. Cristina Guilherme, querida amiga, coordenadora-geral de educação, que também trouxe uma mensagem tão delicada e tão expressiva daquilo que mais sentimos falta hoje, que é o contato mais leto, menos mediado pelas tecnologias, ainda que elas tenham sido e continuarão a ser muito importantes para o nosso trabalho. E, finalmente, não menos importante, quero cumprimentar a Cristiane Machado, nossa vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, agradecendo por todo o trabalho e agradecendo a Cristiane, também agradeço a toda a equipe. Hoje é um dia que deveria ser de congraçamento, mas o primeiro ponto do dia de hoje, quando celebramos o dia do mestre, é o dia das professoras e professores, que na Fiocruz envolve a pós-graduação, mas também envolve a formação de nível técnico, os vários cursos, as várias vivências e transmissão de conhecimentos que nós temos, que esse dia, para a Fiocruz, seja parte da mobilização nacional em defesa da ciência. sem essa mobilização, sem essa defesa, sem um efetivo reconhecimento com recursos que garantam essa atividade, não passará de blá-blá-blá, para um pouco tomar de empréstimo a expressão da Greta Tromberg, não passa de blá-blá-blá a ideia de que a ciência e a educação são importantes. Então, que hoje nós tenhamos esse evento como parte da mobilização nacional, liderada pela SBPC, pela Academia Brasileira de Ciências, e por tantas outras instituições em defesa dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. recursos esses que são aquém da necessidade de um país que só pode ter o caminho da autonomia, da soberania, da equidade, da justiça e da saúde, como bem demonstra a pandemia ainda em curso, se houver, de fato, recursos efetivos para a ciência brasileira. Então, que o dia de hoje seja um dia visto por todas e todos nós como um dia de mobilização em defesa da ciência e da educação, e naturalmente da saúde. Mas também é um dia de reconhecer o incrível trabalho realizado nas condições mais adversas que foram agudizadas por essa pandemia, dos nossos programas, do coletivo e dos destaques que estão aqui conosco hoje, os orientadores, as orientadoras e os nossos estudantes, autores das teses premiadas. Tanto pela Fiocruz, com a medalha Oswaldo Cruz, quanto pela Capes. Então, eu quero estender aqui um grande abraço a toda a nossa comunidade acadêmica, aos homenageados, às homenageadas, mas também ao trabalho coletivo em cada programa, de cada um dos nossos institutos e sob a coordenação da nossa vice-presidência de Educação, Formação e Comunicação. A Câmara Técnica de Educação tem trazido importantes aportes para o nosso trabalho institucional. E deixo aqui o chamamento, nós estamos no processo do nono congresso interno da Fiocruz, as contribuições de vocês, as reflexões presentes nas teses e a reflexão específica sobre as ações institucionais serão fundamentais nesse momento. Por fim, não menos importante, não vou me estender agora, porque terei a honra de entregar a medalha a Virginia Shaw, que homenageia, para aqueles que não sabem, a grande pesquisadora, educadora, divulgadora da ciência, que foi essa querida amiga que nos deixou, mas que permanece com esse legado tão importante e homenageada com essa singela medalha. A Virginia tem uma trajetória belíssima na Fiocruz e fora da nossa instituição também como educadora e como pesquisadora. E nada mais justo do que este nome que simboliza a força, a pujança e a criatividade da educação na nossa instituição. Será uma honra para mim homenagear Eduardo Frize, querido amigo, depois vou falar um pouco mais sobre essa trajetória inspiradora e exemplar de Eduardo. Mas em seu nome, Eduardo, que é um mestre na essência da palavra, eu quero deixar homenagem a todas e todos nós, professoras e professores. E farei isso com um pequeno poema que eu recebi hoje e achei tão expressivo e tão bonito. Eu deveria até, porque ele é pequenininho, eu deveria até ter colocado, compartilhado, mas vou ler. É de Saulo Passato, desculpem, Saulo, é isso mesmo, Saulo Passato. Eu não conheço poeta, mas eu achei muito expressivo. Professor, professaste, profissão, profissamos, profissomos, profissões, professores. Muito obrigada e parabéns a todos. Obrigada, presidente Nízia. Dando sequência, vamos à entrega da medalha Virginia Schau. A medalha Virginia Schau de Mérito Educacional, que está em sua quarta edição, é voltada a pesquisadores e pesquisadoras que sejam servidores da Fiocruz e se distinguem de sua trajetória acadêmica e de vida no campo da educação e saúde. Em 2021, a chamada esteve aberta para candidaturas de profissionais com destacada atuação nas áreas de medicina e ou ciências biológicas aplicadas à saúde e biomedicina. Nascido em Caraí, Niterói, no Rio de Janeiro, em 1950, Eduardo Maia Frize de Carvalho é docente e pesquisador aposentado do Instituto Geoma Galhães, a nossa Fiocruz, Pernambuco, e professor associado aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. Formou-se em medicina pela mesma universidade, especialista em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, mestre em medicina social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutor em ciências sociossanitárias pela Universidade Complutense, de Madrid. Pai orgulhoso de cinco filhos e avô coruja de oito netos. Na trajetória acadêmico-científica e na gestão, empregou sua capacidade de articulação junto a lideranças nacionais, participou de projetos e se enganjou no movimento sanitário nas décadas de 70 e 80, que foram determinantes para o desenvolvimento da área da saúde coletiva e da saúde pública no país. Foi o principal articulador da Fundação do Departamento de Saúde Coletiva, Unesc, no Instituto Geoma Galhães, liderando-o de 1987 a 1989 e depois de 1995 a 2000. Fundou o Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da instituição em 1996 e foi vice-diretor de Ensino de 1999 a 2007, tendo ainda dirigido o Instituto Geoma Galhães de 2007 a 2013. Produziu conhecimentos ao realizar e coordenar pesquisas no laboratório de avaliação, monitoramento e vigilância em saúde, em áreas como epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis, avaliação de programas e serviços de saúde e transição epidemiológica, demográfica e nutricional, em parceria com instituições nacionais e internacionais. Orientou 33 dissertações de mistrado e 18 teses de doutorado, contribuindo para a formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde, em especial do Nordeste, especialmente para Pernambuco. Publicou 90 artigos, organizou e publicou 5 livros e teve 35 capítulos divulgados em obras da área da saúde pública. recebeu a medalha Hortência Úrpia de Holanda, devido ao pioneirismo e inovação do ensino no Instituto Geoma Galhães. Eu passo a palavra agora à presidente Nisa Trindade Lima para realizar a entrega vifal da medalha Virginia Schau de Médico Educacional ao professor Eduardo Príncipe. Querido amigo, caro professor, gestor da Fiocruz, referência na saúde coletiva, um dos fundadores da nossa Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma pessoa e um mestre inspirador para todos nós da Fiocruz. É com muita emoção, com muita alegria, que lhe concedo em nome da comunidade da Fiocruz, a partir do trabalho do comitê que faz a análise da concessão da medalha Virginia Schau, essa singela lembrança, homenagem da nossa instituição a um educador de grandeza e de referência para todos nós. não poderia deixar aqui de fazer um breve registro pessoal. Eduardo Frizi tem uma trajetória na nossa instituição, desde a criação do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva, uma referência não só para o Instituto Geoma Galhães, mas para toda saúde coletiva no Brasil, uma referência para a Fiocruz. A referência pessoal é que nós nos conhecemos já naqueles primórdios quando eu ingressava na Fiocruz, e juntos discutíamos as questões da saúde coletiva, da missão institucional da Fiocruz, da democratização da instituição parceiro que foi Eduardo, de Sérgio Arorca, de toda geração que ao entrar na Fiocruz tive a grande honra de conhecer com quem todos nós aprendemos. Então essa é a primeira referência que eu faço. Também a partir da minha trajetória e de ter assumido a vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação em 2011, pude conhecer melhor Eduardo pelo trabalho junto ao Agel Magalhães, mas também pelas grandes contribuições de Eduardo ao nosso Conselho Deliberativo da Fiocruz. Nós estivemos juntos em toda essa trajetória, acompanhei os grandes avanços do Instituto Agel Magalhães da Fiocruz Pernambuco durante sua gestão. e, por isso, eu digo que é uma emoção muito grande, porque, Eduardo, você é um grande professor e eu acho que nenhuma medalha seria tão bem adequada à sua trajetória do que a medalha de Gina Chau. Ao mesmo tempo, através de Eduardo, conheci uma outra pessoa de grandeza na Fiocruz e que hoje divide com Cristiane Machado, com Cristina Lila, esse trabalho na vice-presidência de Educação, que é a Eduarda Sesse, que está aqui conosco e fará, então, esse diálogo, certamente com muita emoção, né, Eduarda? Então, a Duda, como a chamamos, foi Eduardo que me apresentou quando ela fazia tese sobre sua orientação na área das doenças não transmissíveis, das doenças crônicas, da epidemiologia dessas doenças e da perspectiva sócio-histórica que Eduardo defendia com muita propriedade. Então, eu lembro isso porque é o contato também que eu tive com o professor, né, preocupado com a orientação dos seus estudantes, com a formação de novos quadros para a academia, para a saúde coletiva, mas também para representar esse compromisso institucional que Eduardo também representa na sua trajetória. Então, Eduardo, muito obrigada, muito obrigada de coração, em nome de toda a nossa comunidade. Você tem o nosso respeito, o nosso carinho e uma gratidão imensa por tudo que você realizou e continuará a realizar. Muito, muito obrigada. Me entrego virtualmente a medalha, que depois você vai receber materialmente. Ah, já está aí a medalha, muito bem. Já, já. Obrigada, presidente Nízia. Parabéns, professor Eduardo, e a palavra é sua. Obrigado, Nízia. Desculpe o furo, desculpe o furo, mas esse virtual nos enrola, né? É isso mesmo. Sei que a Duda e a Cris entregaram pessoalmente. É isso mesmo. Estão aqui me entregando. Muito obrigado, Nízia. Bom dia. Esse é o momento de agradecimentos. em primeiro lugar, parabenizar a nossa presidente, Nízia, e toda a sua equipe gestora e os docentes pesquisadores das várias unidades neste difícil momento de enfrentamento à pandemia de Covid com a Fiocruz unida. da mesma forma, todos os diretores de equipes gestoras e de pesquisadores do Rio de Janeiro e dos vários centros regionais. Estes centros são fundamentais para garantir uma dimensão nacional da Fiocruz. em particular, no Instituto Ajão Magalhães, em Pernambuco, pela formação de RH na região, para a área da saúde pública e também na área biológica. Nesse sentido, desde a sua criação, o Nesco foi fundamental. Agradeço a todas as pessoas envolvidas, desde a sua criação, a sua construção e desenvolvimento ao longo dos anos até hoje. Bem como os movimentos sanitários do país e local, através do SEBS e da Abrasco. Agradeço também aos vários ex-presidentes da Fiocruz, ex-diretores do Instituto Ajão Magalhães e de unidades do Rio de Janeiro, como a ESP, que foram fundamentais no desenvolvimento do Nesco. As possíveis parcerias entre centros regionais e comunidades da Fiocruz, além de outras instituições parceiras nos estados, têm dado bons frutos dos vários estados ao longo dos anos. Portanto, garantir os princípios aprovados na 8ª Conferência Nacional de Saúde e na Constituição de 1988 são fundamentais, como a saúde, como o direito de todos e dever do Estado, a equidade e o controle social. Para isso, são necessários mais investimentos para o SUS, e os níveis de atenção primária, secundária e terciária, para garantir um atendimento adequado às necessidades da população de forma descentralizada. Agradeço a todos os responsáveis pela minha formação em saúde pública. Para terminar, agradecer a nossa CPG e a todos os alunos dos cursos de especialização, residência multiprofissional, mestrado e doutorado, com os quais também aprendi muito durante as aulas e, principalmente, durante as orientações dos vários estudos e pesquisas. Muito obrigado. Parabéns, mais uma vez, professor, por essa merecida homenagem. E eu gostaria de passar a palavra agora, antes de passar para a Duda, a palavra ao diretor em exercício do Instituto Ajeoma Galhães, doutor Manuel Lima, que é vice-diretor de pesquisa do Instituto, para cumprimentar o nosso homenageado. Oi. Quero deixar aqui os cumprimentos da diretoria do Instituto Ajeoma Galhães, do Teocruz Pernambuco, pela... Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Por esse prêmio merecido, né? Melhorou agora? Então, eu trago aqui os cumprimentos da diretoria e a esse prêmio tão merecido, né? Que tanto nos orgulha participar desse time, né? De estar nesse grupo. Deixo aqui nossos cumprimentos, nossas congratulações ao professor Eduardo Frize, por ter contribuído para a história da Fiocruz, da saúde coletiva, que até hoje colhe frutos do trabalho de quem começou com muita luta, com muito desafio, e hoje muito mais, né? Em função da situação atual, mas serve de inspiração para todos nós, pesquisadores, nossos docentes e docentes. e hoje é um momento de muita felicidade, de muito orgulho para nós aqui da Fiocruz. Vou deixar meu grande abraço e parabéns a todos os professores, docentes e docentes, em especial, e hoje representando os professores, o professor Eduardo Frize. Um grande abraço, senhor Eduardo. Muito obrigada, Manuel. Eu convido agora a coordenadora de junta de educação da Fiocruz, ex-aluna e orientanda do professor Eduardo, e sua chará também, Eduardo Assess, que conduzirá um bate-papo com o nosso grande homenageado. Ok. Bom, gente. Tira o som dele. Tá dando? Bom. Tô um pouquinho emocionada, mas vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a mesa e a todos que estão nos ouvindo, aos nossos alunos que foram, e nossos egressos, né, que foram premiados em seus orientadores, pelo prêmio Oswaldo Cruz de Tese, pelo prêmio Capos de Tese. E agradecer a oportunidade de falar algumas coisas sobre o agraciado pela medalha de mérito educacional, além de parabenizar todos os professores pelo seu dia. Bom, eu, para começar, eu me utilizei aqui de uma frase de Mia Couto que ele trouxe numa palestra em 2015, essa palestra intitulada da cegueira coletiva à aprendizagem da sensibilidade, quando ele diz, eu não sei se é a profissão mais nobre do que a de ensinar. E digo ensinar porque existe uma diferença sensível entre ensinar e dar aulas. O professor, no sentido de mestre, é aquele que dá lições. Então, Eduardo, esse fluminense que chega em Recife ainda muito jovem e torna-se médico pela Universidade Federal de Pernambuco, ele já inicia a sua militância, o seu engajamento político no diretório acadêmico e, a partir dali, ele passa a incorporar a luta pela melhoria das condições de ensino em geral e pela redemocratização do nosso país. E essa participação na política estudantil o levou a abraçar o campo da saúde coletiva. Eu não queria e não vou fazer uma fala sobre mim, mas é muito difícil falar de Eduardo sem imbricar com a minha vida, porque ele foi, digamos assim, a pessoa que, desde sempre, esteve junto comigo na minha formação. Foi ele que me apresentou, Nízia. Foi a partir de um estudo que Nízia acabava de publicar que foi a base da minha tese. Naquele momento, ela consolidou todas as estatísticas de imóvel e mortalidade no país e foi com base nesse material que eu consegui desenvolver um trabalho sobre a orientação de Eduardo. E também a forma como a militância dele me fez uma pessoa também engajada no campo da saúde coletiva, nas políticas sociais, nas políticas públicas. Essa formação de Eduardo que se inicia, que dá continuidade na residência em 1975 na Unicamp, é transferida para a Escola Nacional de Saúde Pública motivada pela perseguição política sofrida pelo grupo liderado por Sérgio Auroca naquele momento, naquela instituição, quando muitos, como ele próprio, sofreram perseguição e violência durante o período da ditadura militar. Daí para frente, seu engajamento político o levou a participar de diferentes frentes e organizações, como já citadas aqui, o seu protagonismo na Abrasco, a sua participação no SEBS e na gestão e na militância do campo da saúde coletiva influenciada e influenciando todo o país. E esse envolvimento permanente com essas questões políticas e acadêmicas o tornou também, paralelamente, um grande defensor da reforma sanitária brasileira, contribuindo gigantemente para a criação do SUS, para a criação do que hoje é o nosso NESC, em pleno momento de redemocratização do país. E com a criação, como já citado, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Fiocruz Pernambuco, da qual eu sou egressa, e da qual eu tive o prazer e a oportunidade de aprender muito com ele, tanto na orientação do mestrado como do doutorado e na participação de diversos grupos de pesquisa e me tornei uma pesquisadora e a professora que sou hoje. De novo me acolto, os professores que mais me marcaram na vida foram os que me ensinaram coisas que estavam bem para além da matéria escolar. Eu digo que o Eduardo foi essa pessoa e é. As conversas, a discussão política, as orientações infidáveis de vida e de doutorado foram muito mais do que matérias escolares. Eduardo participou de diferentes cargos de gestão, desde a coordenação dos primeiros cursos de saúde pública descentralizados da ENSP, que eu também fui aluna, até a gestão do NESC, da pós-graduação, da direção de ensino e da direção do AGU Magalhães. Como formador em saúde coletiva, sempre se destacou pela compreensão e análise dos determinantes do processo de saúde-doença, o planejamento e a gestão das ações sanitárias e o engajamento no processo de municipalização da saúde. O Lan Saúde que ele criou, um diretório de grupo de pesquisas, inicialmente era laboratório de apoio à municipalização, ganhando depois um escopo maior realizando pesquisas na área de epidemiologia, transição epidemiológica, demográfica e sanitária. E realizando a reflexão crítica sobre os modelos de gestão e atenção implantados, procurando subsidiar mudança nas práticas desenvolvidas pela organização do setor saúde. Quanto à produção científica e acadêmica, além da orientação de dezenas de estudantes e profissionais, na condição de pesquisador e docente, dedicou-se principalmente à epidemiologia das doenças crônicas, avaliação de programas e serviços de saúde, foi bolsista de produtividade do CNPq. Foram vários artigos científicos, capítulos e organização de livros como já citados aqui. A criação do laboratório de apoio à municipalização, hoje de avaliação, monitoramento e vigilância em saúde, do qual ele foi líder até a sua aposentadoria e no qual eu sou líder hoje, é credenciado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq desde 1999 e vem formando diversos profissionais de saúde nesse estado e nessa região. E as nossas parcerias, principalmente, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, o IRD, na Universidade de Montpellier, na França, com a grande oportunidade que me fez de conhecer e dialogar com a Nick Fonboni, que é uma parceira até hoje do nosso laboratório e na nossa formação e pós-graduação na saúde pública. De novo, parafraseando minha foto, todos somos professores, mesmo que não saibamos. Foram dezenas de mestres e doutores formados por Eduardo, dentre eles eu, como já falei. E, para finalizar, eu quero trazer alguns depoimentos de alguns deles com os quais dialoguei e me fortaleci para propor e para ajudar a nossa comissão de pós-graduação a atender a chamada da Medalha Virginia Schal 2021. Cíntia Kalini, hoje diretora do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. As orientações de Eduardo me fizeram beber nas fontes originais e me fizeram desenvolver o estilo de redação próprio sem medo de me expor, de uma forma mais limpa e fluida. De Luciana Caroline, hoje secretária municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Recife. O professor Eduardo foi um dos mestres mais marcantes da minha formação profissional e pessoal. Foi alguém que me fez repensar a importância do que cada um faz no seu lugar, compreendendo a minha missão e me orgulhando dela. O nosso querido Luiz Gris, grande endocrinologista do Estado de Pernambuco, professor da UPE e com o qual nós hoje conduzimos pesquisas na área da epidemiologia das doenças crônicas. Tendo em vista suas conquistas verdadeiramente impressionantes como educador e pesquisador, é difícil imaginar alguém mais merecedor dessa homenagem e distinção que o doutor Eduardo Frizi. E, por fim, o nosso querido Aeronildo Felisberto, que é professor do Instituto Fernandes do IMIP, nosso Instituto Materno-Infantil em Pernambuco, que diz, O professor Eduardo Frizi, além de sua sólida formação, apresenta uma trajetória profissional de reconhecida competência e prática ética, com contribuição científica relevante para o campo da saúde coletiva, seja no âmbito da produção teórica, como também da formação de profissionais para o sistema de saúde brasileiro. E, para finalizar, não poderia deixar de citar o grande Paulo Freire, seu centenário comemorado esse ano, que tanto nos ensina e inspira sempre. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina a aprender. Eduardo, muito obrigada por contribuir para a pessoa que sou hoje. A gente está junto. Um beijo e fico muito feliz por estar falando essas palavras em nome dos alunos que você orientou nesses anos todos de dedicação à formação e ao Sistema Único de Saúde. Obrigada. Pode falar, Eduardo. Acho que a cerimonial vai... Bom, grande aluno e grande professora hoje. Eduardo, muito obrigado pelas suas palavras. Fico muito feliz, mais uma vez, como eu disse, é um momento de agradecimento. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. muito obrigado pelas suas palavras e pelos demais que você trouxe também, que foram orientando os meus, que hoje são grandes mestres e grandes trabalhadores da saúde pública no país. muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, professor Eduardo, parabéns. Dando sequência à nossa manhã de homenagem... Está com a câmera. Vamos dar sequência com o prêmio CAPES de tese. O prêmio CAPES de tese reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos em programas de pós-graduação brasileiros, de acordo com critérios de originalidade do trabalho, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação, e o valor agregado pelo sistema educacional ao candidato. Menções honrosas. Renato? Renato? Prêmio CAPES de tese. Área de avaliação Medicina 1. Menção honrosa Fernanda de Oliveira Demito Tamogami. Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Programa de pós-graduação em pesquisa clínica em doenças infecciosas. Orientadora Valéria Cavalcante Rola. Co-orientador Bruno de Bezerril Andrade. Título da tese Desfechos de tratamento e regimes terapêuticos usados para tuberculose e HIV. Bom, meu nome é Fernanda. Eu? Desculpa. Não, não. Pode ir, Fernanda. Só ia te aluscar, mas... Desculpa, pode continuar. Imagina, meu nome é Fernanda, sou farmacêutica por formação, sou mestre em ciências da saúde. Em 2016 eu mandei um e-mail para a doutora Valéria sem nem mesmo a conhecer. E ela me aceitou para ser minha professora. Pegou na minha mão e me ensinou muito sobre HIV e pesquisa clínica, que são dois assuntos que eu não dominava. E eu só tenho a agradecer ela por estar do meu lado nesse desafio todo. O doutorado como um todo foi um grande desafio. Eu mudei de estado. Eu fiquei grávida. Foram inúmeras viagens com um barrigão e depois com um bebezinho no colo. E depois mudei de cidade de novo. Teve a pandemia. Eu defendi remotamente. Então, foi um grande desafio o doutorado. E eu só tenho a agradecer à doutora Valéria, que me orientou. Ao doutor Bruno, que foi o meu co-orientador. Também nem me conhecia e aceitou me co-orientar nesse trabalho. E a gente fez um trabalho lindo, assim, que eu me orgulho muito da minha tese. Me orgulho muito de ter estudado na Fiocruz. E só tenho a agradecer também à CAPES, que subsidiou a minha bolsa, para que eu pudesse realizar esse doutorado. E eu sou muito grata à Fiocruz por ter me dado essa oportunidade. E sou muito grata também por estar sendo homenageada aqui. Fico muito, muito, muito feliz e agradecida. Bom, então eu vou complementar o tempo da Fernanda, né, Inês? Eu já estou aqui treinada. E eu queria, primeiro de tudo, agradecer à Fiocruz por essa homenagem. Porque eu achei, assim, muito legal mesmo. Eu fiquei muito surpresa até com o prêmio. Eu juro para vocês que eu não estava esperando. E nós ficamos surpresos e muito felizes, né? Então, a gente falava entre todo mundo e isso acaba gerando um mume, né? Uma coisa, assim, grande. E depois veio esse convite da Fiocruz para participar desse evento. Quero agradecer também à Fiocruz pela confiança que a Fiocruz tem nos seus funcionários, nos seus pesquisadores e de me dar a oportunidade de criar, de fazer uma coisa diferente que não havia, né? No hospital onde eu trabalho não tinha um grupo de pesquisa clínica em tuberculose formado. E eu criei esse grupo do zero. Então, eu estou muito feliz e estou muito agradecida a todo mundo. Agora, a Fernanda é uma pessoa sensacional. Porque ela, com essa carinha, assim, de fraquinha, de frágil, ela é uma super mulher, muito dedicada. Aprendeu muito, mas também me ensinou muito. Porque eu acho que a gente aprende muito com os alunos que a gente tem também. E gostaria de agradecer ao Bruno Andrade que fez essa parceria comigo para orientar a Fernanda e para a gente ganhar esse prêmio junto. E eu queria, se ainda a gente tivesse tempo, que o Bruno pudesse se manifestar aqui. Obrigada a todos. Claro. Bruno? Bruno, está aí? Valéria, acho que ele não está. Eu não estou... Porque eu não consigo ver todo mundo. Ele está presente, Valéria? Eu achei que ele estava. Pelo menos, ele me confirmou que tinha conseguido entrar. Eu não sei se ele teve algum problema. Não. O Léo está colocando que acho que ele não conseguiu entrar. Então, parabéns. Então, eu deixo meu agradecimento. Obrigada a todos. Parabéns. Parabéns, Fernanda, Valéria. Parabéns a Bruno. Dando sequência. Léo? Parabéns. Parabéns. Prêmio CAPGE Teses. Área de avaliação Saúde Coletiva. Menção Honrosa. Annelise Andrade de Souza. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Programa de pós-graduação em Saúde Coletiva. Orientador. Léo Hépler. Coorientadores. Sueli Aparecida Mingotti. E Romulo Paz de Souza. Título da tese, efeito da interação entre saneamento e o programa Bolsa Família na morbidade e mortalidade por desnutrição e diarreia em crianças menores de 5 anos de idade. Um estudo ecológico de municípios brasileiros. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Annelise, eu sou nutricionista de formação, mestre e doutora em saúde coletiva, sendo doutorado realizado no programa de pós-graduação em saúde coletiva do Instituto René Rachuf e Ocruz Minas. É uma grande honra e alegria estar aqui com todos vocês, dividir o espaço com todos vocês hoje, na presença da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, a quem eu muito admiro e cumprimento, e receber a menção honrosa que foi fruto de um trabalho realizado em uma instituição tão importante para o desenvolvimento da ciência, que é o Instituto René Rachuf. Agradeço ao programa de pós-graduação, em que eu fui bolsista, e especialmente aos meus orientadores, professores Léo Eller, Romulo Paes Souza e Sueli Mingotti, pelo ensino de excelência que eles me proporcionaram. Nós ficamos muito felizes com a menção, porque ela permitiu, ela permite uma maior visibilidade do trabalho que nós desenvolvemos nos últimos anos, apontando nos seus resultados efeitos positivos nos desfechos de morbo e mortalidade em diarreia e desnutrição em crianças menores de 5 anos, quando presentes simultaneamente nos municípios brasileiros, condições adequadas de saneamento relacionadas a água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos, e coberturas altas da população pelo programa Bolsa Família, da população-alvo. É um resultado importante e em um momento ainda mais crítico de discussão da necessidade de manutenção e ampliação de políticas de saúde, proteção social e ambientais no Brasil. Então, meu muito obrigado e mais uma vez é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. professor Léo, parabéns, parabéns, Annelise. Professor Léo, você está conosco? Sim. Ah, então, por favor. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a todos, a professora Lise, a nossa presidente. Quero aproveitar esse breve momento, em primeiro lugar, para cumprimentar a Annelise pelo excelente trabalho que desenvolveu, um trabalho que articula o tema do saneamento com o tema das políticas sociais, enfim, das políticas públicas, olhando para importantes desfechos sobre a saúde, um trabalho realmente de alta qualidade e, certamente, merecedor dessa menção honrosa. Quero também agradecer ao Rômulo e à Sueli por esse interessante trabalho em equipe que resultou na tese da Annelise. E quero também dizer que o trabalho é um grande orgulho para o curso que hoje eu coordeno, o curso de pós-graduação em saúde coletiva do Instituto René Rachu. É um curso jovem, emergente, e que recebeu esse reconhecimento competindo com cursos muito mais consolidados no campo da saúde coletiva. Então, para o nosso curso no René Rachu, é um excelente reconhecimento da nossa trajetória. E, para concluir, não há novamente como não recorrer a Paulo Freire. Quem ensina, talvez aqui estamos falando do Rômulo, da Sueli e de eu próprio, aprende ao ensinar. E quem aprende, a Annelise, nos ensina ao aprender. Se Rômulo e Sueli pudessem ter um minutinho para também fazer uma referência, eu acho que seria muito bom. Obrigado. Claro, com certeza. Por favor. Não sei quem fala primeiro, se é a professora Sueli ou o professor Rômulo. Fiquem à vontade, por favor. Sueli. Professora Sueli. Realmente, meu bom dia a todos, né? Eu, assim, gostaria de agradecer a Fio Cruz por esse convite, participar desse evento, que, sem dúvida, é muito importante. E também parabenizar, não só a Annelise, mas todos os que estão sendo premiados hoje nessa cerimônia. Dizer que, para mim, é realmente um prazer imenso poder trabalhar e atuar junto com essa equipe, né? A professora Léo, o professor Rômulo, a Annelise, que, assim, é excepcional, né? Eu acho que conduziu um trabalho muito bom e, assim, sempre muito motivada e muito, assim, aprendendo realmente, né? Ela tem os conhecimentos na área dela, mas ela aprendeu muito da estatística, né? Ela, que é a minha área, foi por isso que eu estou nessa equipe, né? E, então, sempre, assim, com o desejo, realmente, de evoluir. E eu só tenho a agradecer e espero, assim, poder participar de outros projetos, né? Que, para mim, é sempre um imenso prazer ter contato com as pessoas da Fio Cruz e, principalmente, nesse caso, né? Professor Léo, professor Rômulo. E que a Annelise continue, né? Com os seus projetos de pesquisa, assim como todos os outros, né? Que seja, que esse prêmio, essas homenagens, sejam, realmente, uma fonte de motivação, né? Eu acho, pra continuidade aí na desenvolvimento de novas pesquisas. Então, meu, muito obrigado. É brevíssimo. Annelise, você merece toda essa homenagem. Já é uma excelente pesquisadora. Reitera as palavras do Léo e da Sueli em relação a isso. E aproveito pra cumprimentar professores, professoras, e aqui mestres e doutoras, aqui presentes também a nossa presidente, e também a Cristiane, nossa vice-presidente. Muito obrigado. Parabéns, Annelise, professores Léo, Sueli e Rômulo. Parabéns. Léo? Prêmio Capes de Teses. Área de Avaliação, Saúde Coletiva. Menção Honrosa. Roberta Falcão Tanabe. Instituto Fernandes Figueira. Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher. Orientadora, Marta Cristina Nunes Moreira. Título da tese. Corpos Híbridos. A tecnologia incorporada na vida. Explorando as relações de cuidado de crianças com condições crônicas, complexas e em terapia intensiva. Uma palavra, Roberta Falcão. Bom dia a todas e todos. Cumprimento todos os homenageados e professores aqui presentes. Sou Roberta Falcão Tanabe, médica, doutora em saúde coletiva pelo Programa de Saúde da Mulher e da Criança do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, Rio de Janeiro. Quero falar da grande alegria pelo reconhecimento do trabalho que representa a excelência dessa pós-graduação. Agradeço aqui o apoio da minha família e de todos os professores que contribuíram para a minha formação pelo incentivo e inspiração nessa trajetória. Sobretudo, celebro hoje a parceria com a minha orientadora e amiga, Marta Cristina Lundes Moreira, que acreditou na articulação da escrita acadêmica, com a narrativa literária de minha autoria, com uma proposta inovadora de produção de conhecimento científico. O interesse da tese esteve nas crianças com condições crônicas, complexas de saúde, que ficam longamente internadas na UTI, dependendo de máquinas para viver. Discutimos efeitos da incorporação tecnológica, na experiência de cuidado em saúde e a sua importância como agente remodeladora dos contratos de convivência nas interações sociais contemporâneas dentro e fora da UTI. Muito obrigada e é uma honra estar aqui compartilhando essa manhã com todos vocês. Parabéns, Roberta. Professora Marta está conosco. Sim, querida. Sim, Inês. Ah, querida. Bom dia a todas, todos, a todos nessa sala, todas as pessoas muito queridas, professoras somos e todos nós, professoras e professores nesse aprendizado de também, assim, saber reconhecer a importância de um prêmio e saber agradecer. Esse prêmio é todo de Roberta, falava com ela hoje de manhã que esse é o momento dela, o momento do reconhecimento da tese e do reconhecimento também do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher, do Instituto Fernando de Figueira Felcruz, que nas suas três décadas, eu acho que pode celebrar com Roberta esse prêmio. Então, eu falo de um lugar de muito agradecimento e me lembro de Fernando Pessoa, a gente tem lembrado muito de Paulo Freire hoje, que, claro, é nosso mestre, mas eu trago o Fernando Pessoa num exercício que foi exercício do ultrar-se, que eu acho que é o exercício que Roberta viveu, não precisando trocar de nomes, mas podendo ter aprendido como médica, se tornar pesquisadora, escritora e produzir uma tese de doutorado na área de saúde coletiva, mas num dos seus tripés, que é a Ciências Sociais e Humanas em Saúde, articulando aí esse público de crianças e adolescentes que vivem em terapia intensiva, pediátrica, de uma forma muito prolongada, ela aciona a sensibilidade técnica para a construção, eu acho, de uma metodologia que eu pude, na verdade, fazê-la ser iluminada, para que Roberta pudesse seguir oferecendo a outros como professora, que ela é, e sempre foi, mas agora com todos os títulos que merece, para também provocar outras pessoas a também articularem esses mundos de fricção, os atores humanos e não humanos, essa técnica que parece tão distante da sensibilidade, mas é na sensibilidade que tudo nasce, então é da sensibilidade também que brotou esse trabalho de Roberta, então eu quero estender os meus parabéns, não só a Roberta, mas a todos os premiados e premiadas nessa sala, a maioria são mulheres, celebramos também as mulheres, nesse dia, gente, que é dia das professoras e dos professores, mas é também dia de luta, então é nessa luta que a gente segue, fazendo a felicidade sempre aquilo que a gente busca, esse é o meu cachorro, tá? Gente, participando também, porque sabe que está na vida, né? Um beijo a todos, muito obrigada e parabéns a Roberta, que é amiga, mas é também minha mestra em ensinamentos. Parabéns, Roberta, parabéns professora, vamos dando, ah sim, parabéns a todos os premiados e seus orientadores e co-orientadores. O Prêmio Oswaldo Cruz de Tese, que está em sua quinta edição, é voltado a teses defendidas em áreas temáticas de atuação da Fundação, Ciências Biológicas Aplicadas em Biomedicina, Medicina, Saúde Coletiva e Ciências Humanas e Sociais. Seu objetivo é valorizar, estimular e encorajar nossos alunos a avançarem na produção do conhecimento. Vamos às menções honrosas. Professor Vinícius Cota de Almeida Co-orientador Wilson Savino Título da tese, o papel da integrina VLA-4 em linfócitos T, possível ação reguladora sobre os processos de ativação e diferenciação. É muito gratificante, depois de um longo trabalho, você ter o reconhecimento da instituição e dos colegas. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus mestres e orientadores, Vinícius Cota de Almeida e Wilson Savino, pelos ensinamentos e pela oportunidade de questionar a função da integrina VLA-4 na célula T, aos olhos de modernas técnicas de sequenciamento de RNA em larga escala e mutagênese dirigida utilizando CRISPR-Cas9. Essa abordagem, surpreendentemente, indicou o papel dessa proteína no controle da ativação de linfócitos T. Esse resultado pode abrir novos horizontes para pensarmos formas de tratamento para doenças inflamatórias. Os achados reportados na tese são o resultado de um esforço coletivo de colegas de diferentes laboratórios, como o Laboratório de Pesquisa sobre o Timo, o Laboratório de Bioinformática do RNCC, e o Laboratório de Biologia Computacional e Bioinformática do INCA. Foi uma honra poder contar com a colaboração e ensinamentos de estudantes e pesquisadores desses grandes grupos de pesquisa. Em especial, gostaria de agradecer a minha coerentadora Mariana Boroni por ter sido minha guia para conduzir as análises de bioinformática. Por último, gostaria de agradecer a todo apoio dado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular, pelo Instituto Oswaldo Cruz e pela Fiocruz. Muito obrigado. Parabéns, João. O professor Vinícius está aqui? Obrigado, Vinícius. Estou sim. Por favor. Bastante feliz por essa menção honrosa, a tese do João Ramalho Ortigão. É um momento realmente de festejo. Acho que muitos que me precederam já falaram sobre os constrangimentos ligados à pandemia, o momento político-institucional que dificulta muito o suporte à ciência. Mas acho que esse momento de festejo é isso, mostrar alguns aspectos tanto específicos. O João rapidamente mencionou o que seria o objeto do trabalho, que é olhar particularmente um linfócito, trabalhou o tempo todo com uma linhagem leucêmica de linfócitos T que permitam investigar determinadas funções bioquímicas, moleculares, celulares, com possível aplicação direta em condições autoimunes e inflamatórias. E o outro aspecto que o João também comentou e que mostra um contraparte a todas essas dificuldades é o trabalho coletivo. Tanto o pré-pandemia e pós-pandemia, em que o João teve todo esse trabalho, uma tese realmente de alto nível, e que mostra esse trabalho coletivo. Ele já mencionou vários dos grupos envolvidos, então mais de um laboratório. Contamos também com o laboratório de comunicação celular para avaliar alguns, aí na chefia e supervisão do doutor Luiz Anastácio Alves, com ajuda de pós-docs. E falar muito, quer dizer, ele já mencionou também os outros grupos, por isso só que eu mencionei mais um, o LNCC, o INCA. E aí mencionar o laboratório, o meu grupo em particular de pesquisa, onde vários ajudaram o João. A gente partiu de uma célula em que a gente fez edição genômica dessa célula, alteramos um gene para estudar sua função, e aí falar em nome do pós-doc que ajudou nessa parte, que é o Arnon Jorba, que os outros colegas, Larissa, Lia, Júlia, todos os colegas do João que colaboraram muito para ter uma tese nesse nível. E, por fim, assim, por questões, claro, eu estou falando aqui também em nome do Savino, na verdade, só salientando pela Biologia Celular e Molecular do programa, na verdade, o Savino lá não se conta como coorientação, o Savino é o segundo orientador, e, de fato, o João já mencionou a Mariana Moroni, chefe do Laboratório de Informática do INCA, que foi um grande auxílio e companheirismo mesmo durante todo esse período, todo remoto, com a ajuda do uso dos computadores, do INCA, etc. que acabou ficando como coorientadora, que é dada uma certificação posterior. E, por fim, eu só gostaria de usar, sim, a gente tem usado todos os momentos, todos os trabalhos que a gente tem publicado, e esse momento, o trabalho do João ainda está em fase de publicação, mas é mencionar aqui alguém que fez muito, embora não tenha participado diretamente, estava comigo na chefia substituta do laboratório no momento dessa tese, e que muito contribuiu para esse espírito coletivo, que é a nossa querida Juliana Demeis, que faleceu recentemente de Covid-19, e nós temos feito todas, todo o possível, para sempre homenageá-la em todas as situações. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. A nossa homenagem também à professora Juliana, que, sem dúvida, foi uma grande perda para todos nós. Parabéns ao João, enfim, e ao professor Sabino também. Vamos dar a oportunidade, por favor, Léo. Título da tese O papel do tecido adiposo para a imunopatologia da ranceníase. Sabrina, por favor. Olá, bom dia a todos. Estou muito grata por receber esse reconhecimento pelo meu projeto de pesquisa, e ainda é muito mais gratificante poder ter esse reconhecimento no momento desse ano mais difícil que passamos. Foi um ano de muitas perdas, de muitas dúvidas, onde enfrentamos negacionismo, estamos enfrentando ainda todo o desestímulo à ciência brasileira. Então, eu me sinto aqui representando todos os colegas que, de alguma forma, tiveram que reinventar e tiveram que readaptar os seus trabalhos de pesquisa, mantendo a excelência em meias condições tão adversas. Agradeço ao Instituto Oswaldo Cruz, ao Programa de Biologia Celular e Molecular, e toda a equipe do Laboratório de Microbiologia Celular, e ao meu orientador e aos colaboradores do meu projeto, meu orientador Flávio Lara, pela confiança em me permitir desenvolver esse projeto de pesquisa. Sempre foi muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, me abriu muitas portas e oportunidades durante toda a minha formação acadêmica. O que eu gostaria de deixar aqui como última palavra é, nesse momento atual da paciência brasileira, a todos os meus colegas, que nós precisamos ter resiliência. Obrigada novamente pela oportunidade. Parabéns, Sabrina. Professor Flávio, gostaria de falar? Sim, sim. Obrigado, Inês. Antes de nada, eu queria agradecer a chance de estar aqui, agradecer a sensibilidade do comitê avaliador do Prêmio Oswaldo Cruz em dar essa menção honrosa, a tese da Sabrina. É uma data muito auspiciosa para a Sabrina, é o dia do professor, centenário do Paulo Freire, porque a Sabrina tem esse espírito de professor. Eu acho que agora, eles gostam de dizer que, na verdade, ela é um espírito de influencer, ela tem uma atividade grande de divulgação científica nas redes, ela sempre foi muito proativa e eu aprendi muito ao longo desses anos ajudando na orientação da Sabrina, aprendi muito com ela também, parafraseando mais uma vez aqui o Paulo Freire, e o trabalho dela, ele representa bem a ciência desenvolvida na nossa instituição. ela persegue incansavelmente há 10 anos observar, apesar de todas as limitações técnicas e financeiras, esse impacto da infecção do bacilo, do causador do mal de Hansen, no tecido adiposo. E esse trabalho, ele depende de uma cadeia de colaboradores, que uma vez rompida, como foi feito agora na pandemia, demora muito para ser restabelecida, mas a Sabrina tem toda essa resiliência dentro dela, praticamente um fenômeno da natureza, e ela agora está colhendo os frutos, e também o artigo dela, seu primeiro artigo como primeira autora, que está agora já na etapa final de redação, vai ser um artigo muito bonito, e vai ser muito citado também na área, então, por isso, eu gosto aqui de agradecer essa oportunidade que a Sabrina me deu também de acompanhar essa carreira científica de aluno todos esses anos. É isso. Muito obrigado. Parabéns, Sabrina. Parabéns, professor Flávio. Vamos dar continuidade. Léo, por favor. Prêmio Oswaldo Cruz de Teses. Categoria Ciências Humanas e Sociais. Menção honrosa Alain de Gouveia Pereira. Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Programa de Informação e Comunicação em Saúde. Orientadora Katia Lerner. Título da tese Tecnologias do Cuidado de Si. O Uso de Aplicativos de Saúde para o Gerenciamento do Câncer. Alain, por favor. Bom dia a todos e todas. Com bastante emoção e muita alegria que eu gostaria de cumprimentar a todos os homenageados, os professores aqui presentes, parabenizar pelo evento belíssimo que está sendo feito em homenagem à educação, à saúde, à ciência e à tecnologia. Gostaria, inclusive, de engrossar o coro, digamos assim, das homenagens ao pensamento do saudoso educador Paulo Freire, quando ele diz que, se na verdade eu não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo, sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerentes. É com essa epígrafe que eu abro a minha tese, que está sendo mencionada honrosamente no Prêmio Oswaldo Cujicré, de teses, e por isso eu gostaria de agradecer enormemente a todos os professores e pesquisadores que fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Formação e Comunicação em Saúde, lá do ICICT, pelo brilhantismo de como uma unidade participante, integrante da Fundação Oswaldo Cruz, que é responsável por tantas contribuições inestimáveis para toda a sociedade brasileira. Eu gostaria de agradecer especialmente a minha orientadora, professora Kátia, pela diretriz segura, pela generosidade, por todo o compartilhamento de conhecimentos, de ensinamentos que foram feitos ao longo dessa trajetória, e para parabenizar e agradecer também a todos os organizadores do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, porque sem esses eventos, sem esses estímulos diante desse momento tão difícil que a gente tem vivido, uma das maiores crises sanitárias da humanidade, a gente realmente precisa se apoiar em contribuições e instituições tão valiosas como a Fundação Oswaldo Cruz, e por isso eu quero agradecer a todos que, de alguma maneira, contribuíram para esse resultado, para esse trabalho ser bem sucedido. Muito obrigado. Parabéns, Alan. Professora Kátia? Bom, bom dia a todos e todas. É uma enorme emoção estar aqui recebendo esse prêmio junto com a Alan. queria começar parabenizando todos os alunos e alunas que ganharam o Prêmio Capes e Oswaldo Cruz e também os orientadores, que eu também aproveito para desejar um feliz dia do mestre. Esse é o reconhecimento de um trabalho que a gente sabe ser extremamente árduo, solitário, e que foi finalizado sob uma condição muito adversa, que foi o contexto da pandemia. Mas eu queria dirigir algumas palavras em especial para o Alan, destacando não só a qualidade do trabalho que ele fez, que de alguma forma o prêmio nos faz ver, mas também outras qualidades que a cerimônia não mostra, sua seriedade, o seu comprometimento, sua postura ética e sempre efetiva. O seu trabalho, que é sobre os aplicativos de gerenciamento de câncer, ele nos ajuda a compreender melhor os processos de saúde e doença e também as novas formas de cuidado num contexto marcado pela meditização e datificação das sociedades contemporâneas. É um belo trabalho interdisciplinar que articula comunicação, informação e saúde e que honra o caminho trilhado pelo nosso programa de pós-graduação. O trabalho certamente é fruto do esforço no Alan, mas também reflete um esforço coletivo porque envolve professores, os colegas de discussão, os alunos, os coordenadores e também todos os trabalhadores que dão suporte para que um doutoramento seja concluído. Eu queria só terminar agradecendo a Fiocruz e ao Icite, que é a nossa casa, que nos dão as condições para a gente fazer um trabalho de qualidade num momento em que a ciência sofre tantos ataques e desfinanciamento, que essa cerimônia seja mais uma oportunidade para a gente reafirmar a importância da educação, da saúde, da ciência e do SUS e também para que os nossos alunos possam renovar as esperanças num contexto que a gente vive de tanto retrocesso e de tanta desilusão. Obrigada. Parabéns a Alan, não é Alan? Parabéns, Alan. Parabéns, professora Cátia. Dando sequência, Léo, por favor. Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, categoria Saúde Coletiva. Menção honrosa, Maíra Domingues Bernard Silva, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, Programa de Epidemiologia em Saúde Pública. Orientador, Enirtes Caetano Prates Melo. Co-orientadores, Raquel de Vasconcelos Carvalhais de Oliveira e João Aprígio Guerra de Almeida. Título da tese, Aleitamento Materno na Atenção Neonatal e Infantil de Alta Complexidade. Estudo de CURTE. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria também de cumprimentar e parabenizar todos os premiados com o prêmio Capstese, prêmio Oswaldo Cruz, cumprimentar também aos professores pesquisadores presentes e também a presidente Nisa. Eu sou Maíra, sou enfermeira, lotada no Instituto Fernandes Figueira, atuo no Banco de Leite Humano, sou tecnologia de saúde pública e estou com a imensa alegria no coração, com uma emoção enorme estar participando desse evento e ganhar essa manção honrosa em um trabalho que foi realizado com muito empenho, dedicação, esforço, mas, acima de tudo, amor ao que eu faço, ao meu trabalho também em aleitamento materno. Gostaria de agradecer à minha família, ao meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido Vinícius e declarar a imensa gratidão e amor a eles. Gostaria também de agradecer aos recém-nascidos, às crianças com quem trabalho, no Instituto Fernandes Figueira, especialmente as famílias que aceitaram participar. Agradeço também ao orientador, Enite, para além da orientação, à amizade, à generosidade, de brilhantismo e à grande mulher e referência para mim que ela é, a minha co-orientadora Raquel, uma grande amiga, o meu co-orientador e grande mestre, também na essência da palavra, João Apigio, a rede brasileira de Banco de Leite Humano, a equipe de Banco de Leite Humano, que sempre me ofereceram todo o suporte e apoio. Gostaria também de agradecer e parabenizar pelo dia de hoje a todos os professores que passaram toda a minha vida, desde a educação infantil até agora, pós-graduação, um doutorado em especial aos pesquisadores e docentes da Escola Nacional de Saúde Pública, que, sabendo ou sem saber, contribuíram muito para a minha formação em epidemiologia. E agradecer também aos amigos e todas as parcerias que foram realizadas, a banca que contribuiu, os editores de revistas. Essa tese é uma tese que foi desenvolvida em uma coorte com 1.003 crianças do Instituto Fernandes Figueira e que foram acompanhadas desde o seu nascimento até o sexto mês de vida mensalmente, para a gente conhecer a prevalência, a duração e os determinantes do aleitamento materno num grupo de crianças que nascem, muitas das vezes, prematuros, com baixo peso, com alguma patologia ao nascer ou até mesmo com síndrome genética. E esse trabalho mostra a importância de maiores esforços e investimentos com essa população que é estratégica, politicamente falando, que é uma população de alto risco e que sempre tem ali, apresenta uma grande vulnerabilidade a alguns desfechos negativos. E sabemos que a amamentação, o leite humano, ele confere melhor conformação à saúde e por isso a importância de um trabalho como esse e que traz alguns resultados muito importantes para essa população de alto risco. Foram dez produtos com a tese, foram oito artigos científicos, sendo cinco já publicados com grande orgulho e muita felicidade, eu posso dizer isso, e fechando aí com chave de ouro essa amamentação honrosa e também deixando para a população um retorno com um infográfico que vai mostrar os resultados não só para a população, mas também para a nossa instituição e prestadores de cuidados e saúde. E um capítulo de livro também para a academia. Parabenizo, então, mais uma vez a todos, agradeço infinitamente, né, e por fim dizer que eu estou com uma convidada aqui muito especial na minha vida, que é meu grande amor, que é a minha filha Laura, e que está aqui também comemorando e estamos vivenciando essa amamentação que é linda e maravilhosa e que a mamãe tanto ama, né, atender outros bebês como ela, né, meu amor? e muito feliz com essa premiação. Um grande abraço para todos. Parabéns, Maíra, pela tese e pela Laura, que é muito linda. Parabéns. Professor Enir, você está aqui conosco, gostaria de falar? Sim, na manhã de hoje, então, eu saúdo essa mesa, saúdo nossa presidente, todos os homenageados, seus orientadores, a Maíra e a Laura, quando se faz uma tese, uma tese é feita a muitas mãos, né, com muitas parcerias que estão envolvidas, e a tese da Maíra é exatamente isso, é uma parceria na nossa instituição entre três unidades, pesquisadores de três unidades diferentes, que se juntaram para um trabalho consistente, que nos alegrou muito, não só em relação aos seus resultados, mas todo um processo. Eu acho que, no dia de hoje, estamos em defesa da ciência, em defesa da educação, em defesa desses jovens pesquisadores que nos dão esperança no futuro, eu acho que é o momento de saudarmos a alegria da nossa instituição, né, eu não tenho somente a alegria de ter acompanhado a formação da Maíra, mas sobretudo porque hoje ela é minha colega de trabalho, a Fiocruz ganhou, além do nosso programa ter ganho uma aluna dedicada, a Fiocruz ganha um pesquisador, mais um pesquisador dedicado, eu acho que é com muita alegria que eu vejo isso, se o processo da pandemia nos trouxe muitos dilemas e a Maíra pegou os dois momentos, quatro anos de tese, o período anterior e posterior à pandemia e ela viveu esses impasses, se ela nos trouxe perda, mas nos trouxe também muitos ganhos, nos trouxe a possibilidade de não deixarmos em nenhum momento de defender um princípio para todos nós, que é o princípio do futuro, de que a ciência se mantenha, de que esses trabalhos se mantenham, eu acho que essa manhã é uma manhã de grande alegria, a Laura é um processo de renovação, a Maíra representa a renovação, assim como cada um dos jovens que hoje são premiados, assim como os nossos colegas e é com muita alegria que eu vejo isso, uma instituição potente e eu acho que cabe um agradecimento meu em nome do João Aprinjo, em nome da Raquel Carvalhans, a Fundação Oswaldo Cruz, ao Instituto Fernandes Figueira, à Escola Nacional de Saúde Pública, ao Instituto Nacional de Infectologia, instituições que nos acolhem, que nos dão as condições necessárias de trabalho e a poderosa rede de pesquisadores que em nenhum momento nos deixa de lado nesse apoio sempre constante. Obrigada. Parabéns, Raquel, Laura e Nirtes. Desculpa, Raquel, ela está aqui conosco, Raquel, João Aprinjo, não, não, eles não puderam estar. Ah, então tá, então, desculpa. Então, parabéns, Maíra, Laura, Nirtes, Raquel e João Aprinjo por essa, por esse prêmio. Vamos dar continuidade, Léo, por favor. Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, categoria Saúde Coletiva, Menção Honrosa, Patrícia de Oliveira da Silva Escarani, Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Programa de Epidemiologia em Saúde Pública, orientadora, Maria de Jesus Mendes da Fonseca, co-orientadora, Letícia de Oliveira Cardoso. Título da tese, consumo de alimentos ultraprocessados e seus efeitos sobre os lipídios plasmáticos e a pressão arterial. Estudo longitudinal de saúde do adulto Elza Brasil. Olá a todos, bom dia. Olá. Bom dia. Olá. Olá, eu sou Patrícia, sou nutricionista de formação, sou aluna Elza, de onde eu construí o meu doutorado. Na verdade, eu sou aluna da Fiocruz desde os meus 15 anos de idade, quando eu fui para o VOC, depois fui para o BIC, e aí fui construindo o mestrado, o doutorado e agora o pós-doc também no Elza. E eu quero agradecer a todos que estão aqui, todos que participaram da minha formação, as minhas orientadoras que hoje não puderam estar presentes, mas que eu sou muito grata a elas, que são a Maria de Jesus Mendes da Fonseca e a professora Letícia de Oliveira Cardoso. ao programa de pós-graduação da ENSP, a toda a estrutura do Elza, toda a equipe que me ajudou, as alunas, os funcionários, os participantes do Elza, sem os quais nós não poderíamos gerar dados de tamanha importância. Também quero agradecer aos que participaram da minha formação anterior, que desde o início me acompanharam, o professor Francisco Pedra, que está acompanhando pelo YouTube, que participou também da minha primeira menção honrosa em 2008. Enfim, eu quero agradecer a todos que estão presentes, foi um momento difícil, assim, para mim, como para os que tenho certeza que também defenderam e também conseguiram a premiação, que foi a pandemia, nós defendemos remotamente, foi um momento difícil, mas fomos vitoriosos, né? e eu estou muito feliz, foi um tema muito importante para a saúde pública, que foi o consumo de alimentos ultraprocessados e o desenvolvimento de hipertensão e aumento de risco de lipidemia também, e eu estou muito feliz por poder conseguir essa menção honrosa e quero agradecer a todos os presentes e é isso, estou muito grata. Obrigada. Professora Maria? Ela não está presente. Ah, não. Tá, que pena. E Letícia, também não? Não, também não. Ah, então, parabéns, Patrícia, por esse prêmio, parabéns também às suas orientadoras e co-orientadoras, professoras Maria de Jesus e Letícia de Oliveira. E vamos agora aos premiados por categoria. Léo? Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, categoria Ciências Biológicas Aplicadas e Biomedicina. Premiada Jéssica Badolato Corrêa da Silva, Instituto Oswaldo Cruz, Programa de Biologia Parasitária. Orientadora Luzia Maria de Oliveira Pinto. Título da tese Avaliação da Resposta Imune Efetora e de Memória de Pacientes Infectados ou com Histórico de Infecção por Dengue Vírus e Zika Vírus. Jéssica, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar meu agradecimento contando uma história que a minha mãe sempre gosta de reforçar. Que desde quando eu era bem pequena, toda vez que eu passava pela frente da Fioclus, atravessava a Avenida Brasil, ela dizia que eu costumava apontar para o castelo e falar que o meu sonho era trabalhar no castelo. E aí eu dei entrada na graduação, sou graduada em Biomedicina e durante a minha iniciação científica eu tive a oportunidade de me inserir no ambiente da Fioclus. E eu criei uma história linda em um ambiente maravilhoso, um laboratório extremamente receptivo. Não tem como não me emocionar, né? E o resultado de tudo isso é uma tese linda que tem um total impacto e relevância para a saúde pública e que gerou como resultado final uma premiação. Então, é um fechamento de ciclo extremamente bonito e que mostra que a gente está no caminho certo e que a gente consegue sim contribuir consciência de qualidade para que a gente consiga levar informações relevantes principalmente para as pessoas que mais precisam. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente aos pacientes que foram fundamentais para que o trabalho fosse realizado. Não tenho como deixar de agradecer aos meus familiares, a toda a equipe do laboratório, que eu costumo dizer que são meus familiares também, porque são quase dez anos de convívio e todo o tempo que a gente passa junto, todo o acolhimento que a gente tem dentro do ambiente do laboratório é fundamental. Então, eu criei amigos para a vida toda, em especial aos meus orientadores, a doutora Luzia e ao doutor Josué, a Luzia por ser a minha inspiração de profissional, de pessoa, de mãe, então ela me inspira constantemente e eu digo isso para ela sempre que eu tenho oportunidade e também não tenho como deixar de agradecer a todas as pessoas que fizeram com que esse trabalho fosse possível a nível de colaboração, porque é um trabalho extremamente complexo, dividido em três segmentos e que demandaria um custo muito alto. Então, esse trabalho só conseguiu acontecer por conta de todas as colaborações que a gente teve, colaborações de sucesso. Então, agradecer ao Laboratório de Imunoparasitologia do Instituto Oswaldo Cruz, ao Laboratório de Anticórpios Monoclonais de Biomanguinhos, ao Instituto Varroja, ao Ambulatório de Doenças Ectantemáticas da Universidade Federal Fluminense, aos médicos colaboradores, tanto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, quanto da UERJ, o Hospital Rio Laranjeiras, agradecer também as plataformas da Fiocruz e ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária. Então, eu sou extremamente grata a tudo que eu passei a nível de experiência e aprendizado e isso vai marcar para sempre a minha vida profissional e pessoal também. Muito obrigada. Parabéns, Jéssica. Professora Luzia? Bom, é um momento muito importante na vida da gente, na vida de nós como pesquisadores, orientadores, na vida da Jéssica como uma aluna e agora uma profissional, uma professora, parabéns, Jéssica, e a tantos alunos que são professores agora e nós. Esse trabalho da Jéssica, a gente tem um carinho enorme por ele, porque além de toda a abordagem científica no estudo dessa questão da memória imunológica, nas famílias que foram acometidas por Zika, pelo vírus Zika, mães e crianças que foram infectadas durante a gravidez, o trabalho da Jéssica tem um aspecto humano muito importante. Então, tão importante que em 2019 nós nos movimentamos para fazer uma roda de conversas e a Fiocruz, a presidência da Fiocruz e a diretoria do IAC, eles nos ajudaram muito a realizar esse momento, então nós trouxemos as famílias que nós estudamos para a Fiocruz, para conhecer o nosso espaço, para ver o que nós fazemos com o sangue deles. Então, a gente fez questão desse lado humano, desse retorno de todo o aspecto científico que a gente tem olhando o trabalho que nós realizamos, agora com a tese da Jéssica, nós fizemos questão de mostrar isso para essas famílias, mostrar o quão importante eles são, mesmo num contexto de que tudo já aconteceu, mas a contribuição deles para a ciência e para o futuro, principalmente desse agravo, é extremamente importante. Então, eu agradeço muito esse momento, essa oportunidade e eu dedico esse prêmio a todos os meus colegas, professores e orientadores, a todos os alunos, que é uma galera extremamente resistente, que trabalha contra a maré, que sem recursos para os seus projetos, com uma bolsa que não garante a sua formação exclusiva às atividades de pesquisa, como foi o caso da Jéssica, mas que ainda acreditam que o conhecimento emociona, que fazer ciência vale a pena e que a educação é a garantia de um futuro melhor para o nosso Brasil e para o mundo. Então, muito obrigada a vocês que nos proporcionaram esse grande evento que para a gente é marcante na nossa vida. Muito obrigada. Parabéns, Jéssica. Parabéns, professora Luísa. Dando sequência, Léo, por favor. Prêmio Oswaldo Cruz de teses, categoria Ciências Humanas e Sociais. Premiada Julia Engel Acorsi. Casa de Oswaldo Cruz, Programa de História das Ciências. Orientadora Cristiana Fatinetti. Co-orientador André Felipe Cândido da Silva. Título da tese Sífilis, Loucura e Civilização. A paralisia geral progressiva e institucionalização do campo neuropsiquiátrico no Rio de Janeiro de 1868 a 1924. Júlia? Júlia, está aqui? Estou, estou aqui. Por favor, Júlia. Primeiro, eu queria agradecer, saudar, né, a todos os presentes e agradecer por essa cerimônia que realmente está sendo bastante emocionante. Queria parabenizar os colegas e as colegas que também foram premiados e seus respectivos orientadores e orientadores. Dizer que eu me sinto muito honrada em receber esse prêmio da Fundação Oswaldo Cruz. Eu tenho muito orgulho de ter trilhado a maior parte da minha trajetória acadêmica nessa instituição, que é uma instituição científica de excelência. Eu fiz a iniciação científica no DEPES, lá na Casa Oswaldo Cruz, depois fiz o mestrado e doutorado no PPGHCS. Então, eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que compõem o programa e aos professores e professoras que marcaram minha trajetória, que me deram aula e que me iniciaram aí no campo da história das ciências e da saúde. Eu queria agradecer muito aos meus orientadores, à professora Cristiana Facnetti, ao professor André Felipe Cândido da Silva, que foram extremamente compreensivos, pacientes, encorajadores, principalmente no período do final da escrita da tese, que acabou transcorrendo no período inicial da pandemia da COVID-19, em que todo mundo começou a passar ou grande parte das pessoas por dificuldades emocionais, eu fui uma delas. Eu queria também agradecer à minha supervisora do programa de doutorado de sanduíche, à doutora Gail Davis, que me acolheu e me recebeu de braços abertos na Universidade de Edimburgo e contribuiu muito para que eu pudesse consolidar a minha formação como pesquisadora. Eu gostaria, por fim, de parabenizar todos os professores e as professoras que contribuem para a construção de uma educação, da educação como uma prática genuinamente libertadora. Parabéns, Júlia. Professora Cristiana? Cristiana tinha visto aqui conosco. Cheguei! Queria agradecer essa linda homenagem e a oportunidade de participar desse momento tão importante que homenageia a ciência, a saúde, a educação deste país. num chamamento tão importante para o momento que a gente vive hoje. Aproveito para cumprimentar a mesa, todas as premiadas e premiados e estender meu cumprimento para todas as colegas e colegas, professores, professoras, pelo seu dia. É uma grande honra a gente ter sido agraciado com o Prêmio Oswaldo Cruz de Tese. Isso tem uma alegria ainda mais especial. Prêmio é prêmio, mas ter ganho esse faz a gente ainda mais feliz. Estamos todos. A professora Gail Davis, que a recebeu tão amorosamente e dedicadamente em Edimburgo. Nosso grande parceiro, o professor André Felipe da Silva, que é seu co-orientador e que não pôde estar aqui hoje porque está em outra atividade acadêmica. Eu, os professores da linha de pesquisa em História da Psiquiatria, todo o nosso colegiado do Programa de Pós-Graduação da História da Ciência da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, estamos muito felizes com esse prêmio. A orientação da Júlia foi uma tarefa muito bem sucedida, de excelência, apesar de se dar no meio de um momento muitas vezes difícil que todos nós vínhamos passando. e ela tem a particularidade dessa trajetória de uma bióloga que se formou em pesquisa em História e que está saindo hoje como uma grande pesquisadora e eu espero que esse seja o primeiro dos muitos prêmios e de muitas pesquisas da sua vida acadêmica. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção que o livro dela vai ser proximamente, porque ela foi também selecionada para a publicação do livro, da tese sob forma de livro. Então, é isso. Muito obrigada e muito obrigada também à Júlia pela enorme honra de ter participado desse processo. Obrigada. O André, o professor André está aqui? Cristiana? Não, o professor André está em outra atividade acadêmica. Então, está bem. Então, parabéns, Júlia, professores, professora Cristiana, professor André, muito parabéns por esse prêmio. Léo, por favor. Prêmio Oswaldo Cruz de teses, categoria Medicina, premiada Natana Chaves Rabelo, Instituto Fernandes Figueira, Programa de Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, orientador Juan Clinton Lerena Júnior, co-orientadora Sayonara Maria do Carvalho Gonzales, título da tese sequenciamento de nova geração aplicado às síndromes com heterogeneidade clínica e genética, um modelo para o SUS a partir das rasopatias. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a todos e todas os premiados de hoje, homenageados nessa manhã tão tão legal e tão bonita. Eu sou bióloga de formação, mestre em genética e biotecnologia e realizei meu doutorado no Programa de Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Comissão Avaliadora das Teses pelo reconhecimento desse trabalho e pela premiação. Eu me sinto muito feliz por fazer parte disso, fazer parte desse projeto, que teve como objetivo implantar uma técnica de sequenciamento de DNA em larga escala para auxiliar no diagnóstico dos pacientes atendidos no serviço de referência para doenças raras do Fernandes Figueira. E essa técnica, ela é amplamente utilizada no mundo e ela amplia as taxas de diagnóstico das doenças genéticas raras, mas ainda é pouco acessível para usuários do SUS. Então, desde a idealização do projeto, lá em 2015, meus orientadores, doutor Juan Lerena e doutora Sayonara Gonzalez, que estão aqui presentes e a quem eu sou muito grata, confiaram essa responsabilidade a mim e me proporcionaram diversas oportunidades de aprendizado para que eu pudesse conduzir a tese e seguir com todas as etapas da implantação dessa técnica no serviço. E hoje, após a conclusão da tese, nós já temos um fluxo estabelecido para realizar essa técnica molecular de precisão na rotina do diagnóstico do serviço de genética médica do Fernandes Figueira, atendendo não somente ao grupo das rasopatias, que foi o grupo utilizado como modelo na tese, mas atendemos também a diversas outras condições genéticas complexas e de difícil diagnóstico. Eu gostaria de agradecer à minha família por todo o apoio durante essa trajetória nada fácil da vida acadêmica, agradecer à equipe do Laboratório de Medicina Genômica, onde foi realizado esse trabalho e do qual eu continuo fazendo parte como pós-doutoranda, agradecer aos geneticistas clínicos que auxiliaram na triagem dos pacientes, às equipes das plataformas tecnológicas da Fiocruz, especialmente as de sequenciamento de DNA do IOC e do René Rachu, assim como a plataforma de bioinformática do René Rachu, com o doutor Gabriel, o Laboratório de Genômica Funcional e Bioinformática do IOC também, através do professor Cafarena. Todas essas plataformas, elas são essenciais para a realização dessas análises internamente e permitem a realização desse fluxo de uma maneira mais racional, aproveitando a excelente estrutura que a Fiocruz nos oferece. por fim, também agradecer o apoio da direção do IFF e da Fiocruz, que nos apoiaram e continuam apoiando na incorporação dessas novas tecnologias no atendimento aos usuários do SUS. E com muito orgulho eu dediquei essa tese a todos os profissionais que trabalham e lutam pelo sistema público de saúde no Brasil. E é isso, muito obrigada. Parabéns, Nathana. O professor Juan, ele está aqui? Então, por favor, professor, com a palavra. Olá, bom dia. Hoje é um dia para se comemorar e parabenizar não só Nathana, como todos que ganharam as menções honrosas e esses prêmios. Todos apontam para aqueles que acreditam no SUS. Esse projeto foi um projeto estruturante no Instituto Nacional Fernando Chigueira com a intenção de aprimorar o acesso e aprimorar o diagnóstico através de uma medicina de precisão aos usuários do SUS. Então, o projeto foi um projeto estruturante com parcerias internas da Feocruz e que são essenciais nesse processo de estabilização, estabilidade e veracidade que o SUS traz para todos nós como brasileiros. Eu realmente fico muito agradecido pela comissão organizadora em salientar esse trabalho entre vários outros de altíssima qualidade e que certamente também nivelam a qualidade de pesquisa não somente na Feocruz como no Brasil. Muito obrigado e em nome de Natana e no meu nome e da Sayonara eu agradeço muitíssimo a comissão avaliadora. Obrigada professor Juan. Professora Sayonara eu tinha visto professora mais cedo ela continua aqui com a gente então por favor professora. Estou sim estou presente primeiro eu queria agradecer essa comissão organizadora agradecer e cumprimentar a presença da doutora nossa presidente doutora Anísia parabenizar todos os premiados de hoje é muito assim um dia muito alegre realmente todos falarem é um dia muito alegre porque a gente vê o trabalho de excelência que está sendo desenvolvido dentro da nossa instituição então o apoio da Feocruz o apoio como a Natana falou da nossa direção do Instituto Fernandes Figueira foi essencial eu queria também falar da Natana porque eu me lembro quando o homem chamou para fazer entrevista da Natana aquela mineirinha com a fala macia essa delicadeza dessa menina mas que se mostrou ao longo desse processo uma mulher muito forte batalhadora guerreira e assim que eu só tenho a agradecer pela amizade que eu considero uma amiga uma filha também uma filhinha e foi uma convivência muito boa muito agradável e a Natana tem esse comprometimento com a pesquisa tem esse comprometimento com a nossa missão junto ao SUS então essa coisa de implantar porque não foi um trabalho fácil né Natana não foi um trabalho fácil a gente implantar dentro da instituição no laboratório no serviço de raras no laboratório de medicina genômica a gente poder implantar essa tecnologia e oferecer medicina de precisão para os pacientes do SUS então isso para a gente é uma alegria e assim é uma felicidade muito grande como a Natana falou a gente agradece a todos que colaboraram com esse trabalho foi um trabalho feito com muita colaboração muitas mãos e eu acho que é uma felicidade também para pesquisa aplicada que é uma pós-graduação que é jovem dentro da nossa instituição então é um momento de coração para o laboratório para a Natana especial para mim para o Juan e para toda a instituição então agradeço a todos parabenizo mais uma vez e tenho muita honra de fazer parte dessa instituição Natana obrigada por essa jornada e hoje você é uma pesquisadora excelente que eu espero que a gente consiga fazer muitos trabalhos um beijo parabéns Natana parabéns professor Juan e professora Sayonara dando sequência por favor Leal parabéns Léo algum problema não tem problema então eu vou ler aqui tá o Léo tá dizendo que houve um problema acho que rompeu o último arquivo com um cardzinho que anuncia né o vencedor então eu vou eu vou ler aqui para vocês tá bem então área saúde coletiva programa saúde coletiva no Instituto René Rachou a tese efeito da síndrome da fragilidade na qualidade de vida relacionada à saúde e o papel desta condição na expectativa de vida de idosos não institucionalizados orientadora Fabiola Boff de Andrade co-orientador Flávia Cristina Drummond Andrade e a premiada Juliana Mara Andrade Juliana por favor sim bom dia né meu nome é Juliana sou enfermeira sou mestre doutor em saúde coletiva e o meu doutorado né ele foi realizado no programa de pós-graduação em saúde coletiva no Instituto René Rachou Fiocruz Minas então em primeiro lugar eu quero agradecer o convite para participar da cerimônia de hoje e dizer que eu estou muito feliz e muito honrada com essa premiação agradeço principalmente as minhas orientadoras a doutora Fabiola e a doutora Flávia que me conduziram de uma forma muito brilhante durante todos esses anos então agradeço pelo incentivo pelo apoio pela parceria pelas várias oportunidades e pelos inúmeros ensinamentos que elas compartilharam comigo durante todos esses anos eu queria agradecer também ao programa de pós-graduação do Instituto René Rachou e todo o corpo docente da instituição por todo o apoio institucional e acadêmico que me foram ofertados durante esses quatro anos e hoje em especial no dia dos professores eu estendo também o meu agradecimento a todos os professores com os quais eu tive o prazer de conviver desde os professores da educação básica até os do doutorado que foram fundamentais na minha história eu fui bolsista durante o meu doutorado então agradeço a CAPES por ter disponibilizado a bolsa e por fim eu agradeço a toda a minha família e principalmente aos meus pais o meu irmão e o meu marido por terem me apoiado sempre apoiado todas as minhas escolhas e por terem me dado todo o suporte necessário para que eu chegasse até aqui parabéns Juliana professora Fabiola está aqui bom dia é uma honra participar dessa celebração na pessoa da nossa presidente Nívia eu cumprimento os homenageados e os presentes eu quero saudar a todos os envolvidos nas diferentes etapas da seleção das teses e do professor que hoje são laureados agradeço e parabenizo os idealizadores desses prêmios que valorizam as trajetórias dos nossos alunos e dos nossos colegas professores e pesquisadores que lutam por uma ciência e por um ensino de qualidade esses prêmios celebram a nossa ciência cuja importância merece ser lembrada todos os dias e com muita alegria eu parabenizo a minha ex-orientanda agora a doutora Juliana por essa conquista que vem coroar toda a sua determinação o empenho e a responsabilidade que ela conduziu todo o processo de estruturamento muito obrigada pela oportunidade de ter me acompanhado nessa caminhada finalmente eu tenho que agradecer também a coorientação da doutora Flávia pela parceria nesse projeto então parabenizo e agradeço a todos em especial a nossa instituição Fiocruz por todo o suporte e acolhimento para que possamos fazer o nosso trabalho diário e com excelência sintam-se todos muito abraçados e se for possível eu gostaria de pedir a palavra para a doutora Flávia com certeza professora Flávia bom dia a todos estou aqui nesse frio dos Estados Unidos queria estar aí nesse calorzinho do Brasil queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje queria agradecer a Fiocruz por ter esse prêmio a forma de homenagear os esforços de todos esses alunos e professores queria agradecer muito a Juliana foi muito fácil te orientar queria que todos os alunos fossem como você determinados com curiosos com a ciência querendo sempre aprender mais dispostos a Juliana foi estudar métodos que eram muito diferentes para ela de demografia saúde pública estatística agradecer muito a Fabiola por ter me convidado para participar dessa banca e trabalhar com a Ju é um prazer quando a gente está fora do Brasil poder retornar ao Brasil um pouco do nosso conhecimento mas aprender muito mais aprendi muito mais nessa jornada do que eu podia contribuir então obrigado um bom dia a todos parabéns Juliana professora Fabiola professora Flávia e parabéns a todos os premiados de hoje seus orientadores e seus co-orientadores e agora para encerrar esta manhã de grandes homenagens ouviremos a música Itabaiana de Heitor Villa-Lobos executada pela Orquestra de Câmara no Palácio Itaboraí da Orquestra na Orquestra da Orquestra de Câmara na Orquestra Amém. 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 Muito linda, né? Maravilhosa essa orquestra. A gente tem muito orgulho dela. Então é isso. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam pelo canal do YouTube da Fiocruz, a todos que estiveram aqui nessa sala virtual. E é isso. Um feliz dia dos professores para todos os professores aqui presentes e a todos que nos assistem também. Um bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, Inês. Obrigada, Inês. Foi muito lindo. Obrigada a todas e todos. Obrigada, Inês. Obrigada, Inês. Obrigada, Inês. Obrigada, Inês. Obrigada, Inês. Obrigada por tudo mais uma vez. Lindo dia.